Oi gente, quem quer ir para o maior festival de rock do mundo esse ano? Eu! É isso mesmo, a Prepara vai te levar para essa mega experiência. Imagina só, você e seus amigos causando na cidade do rock. Aê Maísa, esse evento aí é top. Mas o que eu quero mesmo é que a Prepara leve toda a minha turma para curtir o Beach Park, que fica aqui em Fortaleza. Gente, esse é o maior parque aquático da América do Sul, mas o que a gente gosta mesmo é das mais radicais. Vocês não estão com nada? A Prepara vai levar a minha galera para um dos maiores eventos de games do mundo? O Brasil Game Show vai trazer os maiores lançamentos em jogos que ainda nem foram lançados no mercado? Ah, galera, pode parar, não precisa brigar. A Prepara vai levar vocês para onde vocês quiserem. Hashtag Prepara te leva. Baixe o app Prepara Quiz que você ganha um curso na hora e concorre a um voucher super para você viajar com sua galera para onde vocês quiserem. E você ainda concorre a prêmios instantâneos e ganha um curso na hora e começa a criar o seu futuro e pagar suas próximas viagens, né? Prepara, como nenhum outro. Tá esperando o quê? Baixe o app agora e aproveite!